Olá, Serrinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu fui pego de surpresa no comércio, tá? Entrei numa loja para fazer uma pesquisa e por volta de um minuto, quando voltei para o carro, a atendente do Zona Azul parou me dando essa notinha no valor de R$1,50. Nada contra o valor de R$1,50, nada contra os funcionários do Zona Azul. Eu sei que aí tem muito pai de família, muita mãe de família, então nada contra nenhum de vocês. Eu só acho um absurdo ter terminado a tolerância, tá certo? Mesmo porque você sai de Serrinha, vai para qualquer um shopping no Brasil, existe a tolerância de 10 minutos. Você vai em qualquer estacionamento no Brasil todo, existe a tolerância de 10 minutos. Mas só que o presente que o Zona Azul de Serrinha, que os administradores da Zona Azul de Serrinha, deu para nós moradores de nossa cidade, foi o término da tolerância de 10 minutos. Quer dizer que esse é o presente de Natal que a Zona Azul deu para vocês, tá certo? Poxa, temos que ter mais sensibilidade. A crise está aí. O comércio precisa aquecer as vendas. O povo de Serrinha precisa pesquisar na hora de comprar. Pelo menos uns 10 minutos nós poderíamos ter para fazer nossa pesquisa. Então, gente, eu não concordo com isso, pode ter certeza. Essa empresa que já está faturando muito dentro de Serrinha, tá certo? Em todos os 100% que eles arrecadam, eles colocam no bolso 88%, tá certo? Deixando para a Prefeitura Municipal apenas 12% de tudo que se arrecada. Isso é um grande absurdo que está acontecendo dentro da nossa cidade. E para acabar de finalizar, eles tiraram os 10 minutos de tolerância que eu, você, todos os consumidores de nossa cidade tinham de direito antes de comprar, pesquisar por 10 minutos, valeu? Então, nada mais do que justo. Vamos, Serrinha, dar o cartão vermelho para os administradores do Zona Azul. Tá ok? Cartão vermelho para vocês. A população merece os 10 minutos de tolerância. Tá ok? Vamos reivindicar. Vamos reclamar. Um abraço, Serrinha. Fique com Deus.